Cheguei chegando e com tudo aqui na Virtus Multimarcas, com ele meu amigo Fernando, que vai te mostrar excelentes ofertas. É isso mesmo, Renatinha. Aqui vamos ter um Jeep Renegade 2016, versão Sport. Esse carro saindo a 71,900. E tem mais, hein, gente? Bora mostrar mais oportunidades pra você que está assistindo a TV do carro. Aqui vamos ter um Cronos 2019 automático, versão Precision. Esse carro saindo a 72,900. E olha, gente, temos pra todos os gostos e temos Sandero pra vocês. Aqui é um Sandero Stepway 2014, carro saindo a 42,900. E que tal o Nissan March? Aqui vamos ter um Nissan March pra finalizar 2013, versão SR. Esse carro saindo a 36,900. E além das ofertas, as condições aqui são as melhores, né? As melhores. Olha só, financiamento fácil, entrada facilitada no cartão, carros com até dois anos de garantia. Então você que está em busca do seu carro novo, vem pra Virtus! Vem pra Virtus!